Muito bem, já orientado por nosso evangelista, Moza Arias Rosa, queremos nesse momento convidar você, se estiver de posse do exemplar da Bíblia Sagrada, caso não, no seu smartphone ou no seu tablet, nos acompanhe a leitura da Palavra de Deus, no Evangelho que João escreve, no capítulo de número 20, versículo de número 19, a seguir a 22, a Palavra de Deus, assim nos diz, Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte, que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ô glória! Queremos, neste momento, trazer uma reflexão na Palavra de Deus, onde os quatro Evangelhos, tanto como Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam este acontecimento tão glorioso. Capítulo 20 do Evangelho que João escreve, nos narra a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde a Bíblia diz, no capítulo 20, e versículo 1, que no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e as outras Marias foram ao sepulcro. E elas viram um acontecimento, algo extraordinário. O túmulo estava vazio. Jesus, ele está vivo. A Bíblia diz que Maria vê todo aquele acontecimento e corre à busca dos discípulos de Jesus. A Palavra de Deus nos ensina que ela vai, convida e chama a Pedro e a João. Eles correm em direcionamento àquele sepulcro. A Bíblia diz que João corre mais apressadamente, ou chega primeiro do que Pedro àquele sepulcro. Não entra. Logo após, chega a Pedro. E Pedro adentra dentro do sepulcro e vê, realmente, o túmulo vazio, lençóis, o lenço deixado em um local. E, realmente, ele observa todo aquele quadro. Cristo, crê, vai e volta para onde eles estavam. Maria, não recebendo, não aceitando essa situação, ela insiste, fala aos hortelãs, às pessoas que estavam ali naquele sepulcro, naquele jardim, e pergunta, Porventura, vocês levaram o corpo do meu Senhor? Até aquele momento, ela estava muito triste, angustiada, apercebendo-se que parece que não tinha mais solução. Até o momento, que um personagem sublime, personagem eterno, fiel, verdadeiro, ele aparece para Maria e diz, Maria. E, quando chama o nome dela, imediatamente, ela volta e diz, Se tu levaste, diz-lhe-me aonde o puseste. E, quando ele chama, ele chama novamente o nome dela de Maria, ela entende que é Jesus. E, quando ela corre, vendo aquele quadro, para chegar perto, abraçar, vendo aquela visão gloriosa, aquele momento especial, o Mestre Jesus na sua frente. O texto diz que Jesus disse, Não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizes, que eu ressuscitei. Oh, glória, Jesus está vivo. Maria foi e anunciou aos discípulos tudo isto que acontecera, e o que Jesus falou, informou para ela. Então, no capítulo 20, versículo 19, chegou a tarde daquele dia, o primeiro da semana, aonde os discípulos, o texto diz, que os discípulos, estavam nesta residência, nessa casa, no domingo à tarde, e o texto especificamente está dizendo que, as portas estavam cerradas, ou fechadas, trancadas, porque os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Naquele momento de perda, de separação, chegou um momento na vida desses servos de Deus, desses seguidores, desses apóstolos, que eles estavam temendo a sua própria vida, porque era notório, era costume, que quando se feria um líder, os liderados, também eram perseguidos, e eles estavam presos, estavam dentro de uma casa, portas fechadas, o medo tinha chegado, ao coração daqueles discípulos, e Jesus observara, todo esse sentimento, no coração dos discípulos, e deixa-me dizer, que o medo é um sentimento, que não nos leva para avançar, o medo é um sentimento, que nos faz recuar, mas deixa-me já te dizer, uma palavra, Jesus, ele é comigo, ele é contigo, nesta manhã, recebe esta palavra de Deus, neste dia, não deixa o medo, assumir a tua vida, maior é o que está conosco, maior é o Senhor Jesus, em nossas vidas, os discípulos estavam com medo, sim, porque, estavam à procura dele, os soldados, judeus queriam persegui-los, os sinédrios, estavam à procura deles, e eles, fecharam as portas, trancafiaram, Jesus observa este quadro, porque este medo, é um sentimento, que, nos faz, recuar, para trás, Jesus vê esta situação, e o texto, no capítulo 20, versículo 19, diz que, além do medo, as portas, estavam cerradas, como que eles diziam, em seu coração, daqui, a gente não vai sair mais, não tem mais jeito, não tem solução, o nosso mestre, foi embora, Jesus que vê, contempla, toda esta situação, ele chega naquele momento, trazendo uma palavra, de ânimo, de alegria, de conforto, de esperança, para aqueles discípulos, que pensaram, que tudo, estava acabado, o texto diz, que Jesus, observa tudo isso, então, ele chegou, Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes, paz, seja, convosco, eu não sei, a guerra, que tu estás passando, neste dia, nessa manhã, quem sabe, neste início, neste começo de ano, você está passando, situações, que, possa estar dizendo, no teu coração, 2023, não aconteceu, eu estou em 2024, o medo, está me assolando, as portas, estão fechadas, mas, deixa-me trazer, uma palavra de Deus, para o teu coração, nesta manhã, não há portas, fechadas, que o Senhor Jesus, ele não possa, abrir, crê, tão somente, que o milagre, vai acontecer, não existe, portas fechadas, quando a gente, te lança, aos pés do Senhor, que ele não abra, recebe esta palavra, neste dia, nesta manhã, que, muitas das vezes, que o medo, quer atingir, a nossa vida, quem sabe, uma enfermidade, quem sabe, uma causa, na justiça, quem sabe, algo, que está te levando, para trás, para não avançar, quem sabe, você foi, à procura, de um emprego, de um trabalho, e viu, as portas, que estão fechadas, mas não tem mais, porque tem solução, essa batalha, que você está passando, não é sua, entra comigo, e contigo, para sermos, mais que vencedores, não deixe o medo, chegar na tua vida, o medo, é um sentimento, que nos faz recuar, o medo, é um sentimento, que nos quer deixar, fechados, mas, nessa manhã, aleluia, Deus está te dizendo, eu te dou conforto, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, ele vai te exaltar, lança sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque o Senhor, tem cuidado de vós, recebe esta palavra, levanta tua cabeça, meu irmão, minha irmã, você, que está me ouvindo, me assistindo, neste dia, nessa manhã, Deus tem solução, não deixe o medo, tomar conta da sua vida, vença o medo, acreditando no milagre de Deus, Deus ainda faz milagres, faz-me recorrer, a um texto, na palavra de Deus, no livro de números, no capítulo de número 13, aonde, a Bíblia diz, que Deus liberta o povo, do Egito, do domínio, que eles estavam, subjugados, dominados, escravizados, e Deus, faz uma promessa a Moisés, e diz, eu vou botar este meu povo, em uma terra, que emana leite e mel, palavra de Deus, ele cumpre, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre, seja fiel a ele, e Deus vai cumprir, a promessa, o texto, no capítulo 13, diz que, Deus fala a Moisés, que ele enviasse, homens, para espiar, a terra prometida, Moisés entende, escuta a voz de Deus, e, manda, espias, fazer um senso, observar, tudo aquilo, que tinha naquela terra, doze homens, foram enviados, a verificar, tudo, que tinha naquela terra, que o Deus, todo poderoso, tinha prometido, terra que emana leite, terra que emana mel, o texto, diz, se aqueles homens, passaram, quarenta dias, verificando, toda novidade, tudo o que tinha, se tinha pessoas, se tinha habitantes, o que se plantava, se nascia, o que se tinha, naquela terra, e eles voltaram, depois de quarenta dias, e eles trouxeram, perante, a Moisés Arão, e a todo o povo, aquela novidade da terra, eles trouxeram, um cacho de uvas, que era necessário, dois homens conduzir, mostrando, que o que se plantava, naquela terra, crescia, nascia, e era abundante, porque, palavra que Deus fala, é prego batido, aleluia, ponta virada, recebe esta palavra aí, nesta manhã, Deus vai fazer, um milagre, não tem mais, maior é o Senhor, que está conosco, o texto diz, que, aqueles homens, depositaram, aos pés de Moisés, e de Arão, toda novidade, daquela terra, e eles próprios, disseram, dez homens, foram doze, enviados, dez homens, levantaram a sua voz, e disseram, Moisés, Arão, verdadeiramente, esta terra, mana leite, e mel, é uma terra boa, é uma terra, o que se plantar, vai nascer, vai crescer, vai florescer, mas só tem um problema, Moisés, esta terra, já é habitada, essa terra, nós vimos, povos que, moram, neste lugar, nós vimos, Amalequitas, Amorreus, Jebuzeus, Perizeus, homens, que, já habitam, moradores, e, eu ainda, Moisés, não te disse, o total da história, escutarão, povo, porque o povo, todo, estavam, querendo saber, a novidade, do que se tinha, feito, aquele censo, daqueles doze homens, e eles levantam, a voz, e diz, vimos, todas essas, nações, essas tribos, essas pessoas, que ali residem, mas ainda, não, eu não estou, te dizendo, o completo da história, Moisés, nós vimos ali, gigantes, nós vimos, anakis, nós vimos homens, muito grandes, altos, fortes, que quando a gente, olha para eles, a gente vê gigantes, e quando ele, olha para a gente, Moisés, ele vê com garfanhotos, pequenos, não, vamos, conseguir, conquistar, esta terra, nós estamos, assustados, nós estamos, amedrontados, Moisés, nós estamos, com medo, porque, não temos, como vencer, esta nação, não temos, como vencer, a este povo, a estes povos, que aí, residem, a Bíblia diz, que daqueles, doze homens, dez, trouxeram, uma notícia, negativa, uma notícia, de, temor, de pavor, a Bíblia diz, que se levanta, Caleb, e Josué, e dá uma palavra, dizendo, não seja assim, o Deus, que nos trouxe, até esta terra, é o mesmo Deus, que vai nos fazer, com que esta terra, nós a possuamos, crê, confia, não somente, no Deus, Todo-Poderoso, Aleluia, o que Caleb e Josué, estavam querendo lembrar, o povo, eram as maravilhas, que Deus operara, em meio ao deserto, o que Caleb e Josué, estavam dizendo, vocês lembram-se, da rocha, que fluiu água, viva, boa para beber, vocês lembram, do maná, que desceu do céu, você lembra, da carne, das godornizes, que Deus mandou, e nos alimentou, em meio a este deserto, o que Caleb e Josué, estavam dizendo, vocês lembram-se, da coluna, que Deus mandava, Aleluia, que nos protegia, nos aquecia, de noite, colunas de fogo, para que o frio, não nos maltratasse, nos atingisse, de noite, era coluna de fogo, de manhã, era a nuvem, que nos cobria, e noite e dias, noite e dia, caminhávamos, e o sol, não nos molestava, nem de noite, o frio, Deus cuidara de nós, em todos os segmentos, o que Caleb, e Josué, queria dizer, àquele povo, a Moisés, Arão, que estavam desestimulados, tristes, por aquela notícia, daqueles dez homens, era que, olhai, para as vossas vestes, nem se gastaram, os vossos sapatos, nem a vossa veste, porque Deus, cuidou de nós, neste deserto, deixa eu te dar uma palavra, meu amigo, minha irmã, meu irmão, Deus está cuidando, nos mínimos detalhes, da tua vida, entre dois mil e vinte e quatro, dizendo, o Senhor está comigo, este medo, não vai me apavorar, maior é o meu Deus, na minha vida, maior é o meu Deus, em meio a minha família, lança nos pés do Senhor, os propósitos, e Deus vai fazer acontecer, na sua e nossas vidas, o que Caleb, o que Josué estava dizendo, que o Deus, que cuidou em meio ao deserto, era o mesmo Deus, que iria dar a esta terra, nas mãos do povo hebreu, o que Caleb e Josué estava dizendo, era que o Deus, todo poderoso, é o Deus que vence, as nossas guerras, quem sabe, alguém pode ter se levantado, e no meio, daquela multidão, e dito, mas Caleb, Josué, e os gigantes, que lá vimos, os anáquis, eles são muito grandes, são homens, altos, fortes, não vamos conseguir, quem sabe, Caleb e Josué, me permitam colocar, nesta maneira, eles, eles, pensaram, observaram, e disseram, quem derruba gigante, é o Senhor, Jeová, dos exércitos, aleluia, eu não sei, qual é o gigante, que está se levantando, sobre a tua vida, eu não sei, se é o gigante, da depressão, da enfermidade, eu não sei, se é o desemprego, mas, não tem mais, maior, é o que está, comigo e contigo, conosco, nesta manhã, maior, é o que está, no teu lar, na tua casa, maior, é o Deus, que fez, a promessa, não existe, portas, fechadas, Deus, ele abre, porta, recebe esta palavra, nesta manhã, se você acha, que a porta, está fechada, há um Deus, no céu, que abre, portas, e deixa, me dizer, é porta, dentro de porta, tão somente, creiais, nele, a bíblia diz, nos salmos, de número 40, e versículo 1, diz assim, eu esperei, com paciência, no Senhor, e ele se inclinou, para mim, e ouviu, meu clamor, aleluia, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodos, pôs meus pés, sobre uma rocha, firmou os meus passos, no salmo, 121, primeiro a seguir, palavra de Deus, nos diz assim, eu elevo, os olhos, para os montes, olha aí, o teu socorro, chegando, eu elevo, os olhos, para os montes, de onde, me virá o socorro, o meu socorro, e o teu socorro, aleluia, vem do Senhor, que fez o céu, e a terra, portanto, não deixará vacilar, o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá, olha o que ele está dizendo, nem dormirá, o guarda de Israel, o sol não te molestará, nem a lua de noite, ele guarda, ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, desde agora e para sempre, porque temer, o que Jesus estava dizendo, aqueles discípulos, que ele tinha chegado, para resolver, a situação, os discípulos, estavam com medo, atemorizados, não queriam sair, de dentro, da casa, do local, aonde eles estavam, mas quando Jesus, apercebe esta situação, quando Jesus, que conhece tudo, Jesus que sabe de tudo, aleluia, Jesus que vê tudo, Jesus que contempla, todas as situações, não existe, causa perdida, quando nós, colocamos nas mãos do Senhor, coloca esta causa, nesta manhã, na mão do Senhor, e vai ter solução, acredite, que este milagre, que você está pedindo, Deus vai fazer acontecer, Jesus chega, naquele momento, e dá uma palavra, dizendo, paz, seja, convosco, o que Jesus, estava te dizendo, o que Jesus, estava dizendo, aqueles discípulos, o que Jesus, estava dizendo, era calme-se, eu cheguei, para resolver, eu cheguei, para trazer, tranquilidade, recebe paz, do Senhor, neste dia, recebe paz, no teu lar, recebe paz, sobre os projetos, que estão sobre a tua vida, não temas, se a porta está fechada, ela vai se abrir, acredite, Jesus chega, para trazer paz, eu não sei, se você está passando, uma guerra, eu não sei, a luta, eu não sei, o desespero, que está no teu coração, mas nesta manhã, neste culto doméstico, que é uma bênção, em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, Deus está te dizendo, eu vou chegar, com paz, eu vou chegar, com providência, eu vou chegar, com solução, porque Deus, é o Deus, que resolve as causas, que Deus, em Cristo, nesta manhã, te dê força, recebe força, ânimo, alegria, paz, neste começo de ano, vai, dar, tudo certo, porque Jesus, é a minha, e a sua, paz, que Deus, em Cristo, abençoe, a tua família, nossa família, neste momento, em nome de Jesus, deixa-me orar por você, deixa-me apresentar, a tua casa, tua família, neste momento, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos te agradecendo, não existe portas, fechadas, Senhor, às vezes, o temor, quer chegar em nosso coração, o desespero, quer bater, as nossas portas, mas nesta manhã, tu és Deus de providência, tu és Deus que nos traz paz, tu és Deus que tem solução, abençoa as famílias, entra com providência, com paz, os lares que estão em guerras, os lares que estão querendo se desfazer, o inimigo da nossa alma, mas tu és paz, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus fiel, tudo isso, estamos te rogando, te suplicando, em nome de Jesus.